Pessoal, tudo bem com vocês? Vim mostrar pra vocês meu pedido. Meu primeiro pedido do ciclo 20. Eu não ia passar mais pedido, mas aí faltam cento e poucos pontos pra mim me tornar ouro. Aí eu passei esse pedidinho e talvez eu vou ter que passar um outro de 40 ou 80 pontos só pra mim completar a pontuação que ficou faltando. Tá bom? É um pedido pequeno. Ó, veio essa folha aqui, ó, com os três boletos. Eu acho que ficou até melhor assim, ó, eles mandando uma folha só com os três boletos. Mês de janeiro, fevereiro e março, tá bom? Três boletos de R$90,29. Esse pedido eu fiz, eu pedi mais amostra, porque eu tô precisando de amostra pra me mandar no... Pra me mandar no meu... Nas minhas caixinhas da Shopee, tá bom? Esse daqui foi de material de apoio, né? Material de apoio lá, que eu resgatei. Cinco sacolinhas mini. Aí aqui, ó, eu pedi cinco pacotinhos de amostra do Essencial Exclusivo. Feminino, ó. Esse aqui, ó. Então vieram cinco, tá? Aqui dois, três, quatro, cinco. Veio também... Eu pedi cinco do Omicense. Então aqui tem dois. Ó, aqui tem três. Tá? Quatro. E cinco. Pedi cinco do... Do Old, desse Sal Old masculino. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. E cinco aqui. Pedi também... É... Cinco do Luna, clássico. Ó. Uma. Duas. Ó. Três. Quatro. E cinco. Tá bom? Aqui eu pedi três kits do... Do pêssego e flor de pera. Que tava por R$39,90 pro cliente. Que vem o... Que vem o Body Splash. E o hidratante de 200ml. Achei que um preço muito bom. Porque só o body, ele é R$52, né? R$52,20. R$52,90, eu acho. Então vem o body e o... E o hidratante de 200ml. Eu vou vender separado, tá, gente? Na minha lojinha. Olha, que hidratante bonito. Eu vou vender separado na minha loja da Shopee. Tá? Vou deixar o link aí pra vocês... Tá conferindo lá. Então, eu pedi três kits. Eu ia pedir mais. Mas como eu tava precisando só de amostra. Né? Então eu pedi... Ó. Aqui tá o outro kit, né? O outro hidratante. E o outro body. Deixa eu abrir o body pra vocês verem. Ó. O body. Aqui tá o outro kit. E aqui, ó. Tá o outro body, né? E o outro hidratante. Tá bom? Aí aqui eu pedi cinco amostras do Essencial Clássico. Do masculino, ó. Aqui tem dois. Um, quatro. E cinco aqui. Aí eu pedi cinco também do... Do humor. Na verdade eu pedi cinco de cada, né? Ó. Aqui tem três, ó. Mais dois aqui. Cinco. Eu pedi esse daqui também do Home Vesse. Que eu tenho o Home Vesse aí. Ó. Aqui tem mais dois, né? Três. Quatro. Cinco. Pedi também cinco do Essencial Estilo. Ó. Dois. Ficou mais três aqui. Cinco. Tá? E aqui, ó. Eu pedi dois. É com os Buriti. Que tava lá na Embatível. Né? Comprei dois. Só pra parcel... Eu acho que só pra parcelar também o boleto, gente. Aqui o outro. E aqui, ó. Pedi mais. Pedi caiaque. Pedi cinco caiaque. Caiaque masculino clássico. Aqui, ó. Os outros três. Aqui veio sacola. Vinha três sacolas de presente. Que é dos kits de... Do body. E do hidratante. Aqui veio mais cinco do Mamãe Bebê. Ó. Cinco amostras do Mamãe Bebê. Aqui, ó. Os outros três. E pedi cinco do Essencial Estilo Feminino. Três. E... Dois cinco. E aqui, ó. Veio de brinde pra mim. E só minhas amostras que veio errada, tá? Essas amostras aqui, gente. Gente, é... Vou ser bem sincera com vocês. Essas amostras dos hidratantes, depois que elas vieram destacadas, separadas, né? Elas estão vindo todas erradas. Vocês podem conferir lá. E confere o pedido de vocês também. Porque eu pedi quatro kit... É... Quatro combo, né? Que é aquele combo com três. Então, se eu pedir quatro de três, era pra vir doze de cada fragrância, né? E não veio, ó. Tá vendo? Ó, veio só um combo. Dois combo. Três combo. Quatro combo. Entendeu? Então, assim. Eu paguei por uma coisa e eles estão me enviando outra. Entendeu? Então, vieram quatro combo. Faltou oito combo de três, né? Eu não sei qual... Não sei qual que é a... Não sei do jeito da forma que eles estão fazendo lá. Que estão vindo tudo errado. Da outra vez veio errado. Já reclamei. Já é a terceira vez que tá vindo errado. Da primeira vez eu liguei lá. Eles acertaram. Da segunda vez... É... Eles... Eles mandaram. Mas mandaram errado de novo. E aí eu peguei simplesmente e não liguei lá. Já deixei do jeito que tava pra mim não ficar me estressando. Mas dessa vez eu vou ter que ligar. Porque, tipo assim... Eu paguei... É... Cinco e pouquinho. Nos quatro combo com três. Né? Então, tipo assim. Eu tô perdendo dez reais. Porque só veio só quatro combo. Faltou oito. É... Faltou oito combo. Então, tipo assim... Eu tô perdendo dez reais. Porque a cada... Cada quatro... Eu pago cinco e pouquinho. Então, eu tô perdendo dez reais. E eu vou ligar lá pra reclamar. Vou mesmo. Porque a Natura já tá de sacanagem já com esse negócio das amostras. Ó, ciclo dois. Tá? E aqui a minha Natura também é de ciclo dois. Não sei se eu vou passar ciclo um e nem ciclo dois. Não sei se eu vou passar pedido. Tá bom? Porque eu vou tá viajando também. Aí eu vou ver certinho. Qualquer coisa. Eu vou deixar a revista com as meninas que vendem comigo. Aí qualquer coisa eu pego no espaço digital. Tá? Então, é isso. Fiquem atentas aí. É... É... Conta aí nos comentários pra mim se estão vindo assim pra vocês também essas amostras de hidratante. Pelo menos as amostras de hidratante tá vindo tudo errado. E eu não sei se vocês deram pra entender. Porque, tipo assim, cada combo vem três, né? Que são três amostras por um e trinta. Eu pedi quatro combo. Quatro kitzinhos, um com três. E... E tá vindo tudo errado. Mas, enfim, né? Eu vou ligar lá pra reclamar. Ai, só Deus, viu? Mas é isso, gente. Obrigada, viu? Fica todo mundo com Deus. E um tchau, tchau.